Ah, que maravilhoso, né? São mais de 60 anos de história, várias gerações já passaram por aqui. A expectativa é que dure muito mais ainda, né? Depois de um tempinho fechado aí, uma reforma, pandemia, já está aberto, hein? Desde ontem é aberto e aqui funciona de quarta a domingo, viu? Entrada R$ 5,00, um preço simbólico, mas também temos mais novidades. O Mutirama também vai reabrir amanhã, hein, gente? É de quinta a domingo. E para a gente entender mais essa história, vamos falar aqui com quem? Com o presidente da AGTU, o Valderiz Júnior. É um momento de expectativa, né? Muita gente está querendo saber se vai funcionar, mas a priori a gente pode dizer que vai funcionar 50% da capacidade, né? Das 10 mil pessoas, apenas 5 mil, mas vai também depender de cada um que vai estar aqui, né? Para não aglomerar, manter o distanciamento, usar álcool em gel. E a gente quer saber quais serão as novidades para essa volta. Obrigado, Jaqueline. Bom dia, Juliana. Olha, realmente, de forma assertiva, o prefeito Rogério Cruz decretou anteontem, né? Determinando a reabertura dos parques, tanto do zoológico quanto do Mutirama. Hoje a capacidade do zoológico é 5 mil pessoas. Lembrando que aqui tem uma rotatividade, meio complicado conseguir até 5 mil pessoas simultâneas dentro do parque. Mas nós estamos preparados para receber você, cidadão goianiense. O parque está passando por um momento de melhorias aqui, mas nada que vai obstruir o passeio do cidadão, tá? Vamos continuar com todas as medidas de segurança, aferição de temperatura na entrada, uso obrigatório da máscara. Existem dispensas de álcool gel em todo o parque, toda sinalização, pedindo para que o cidadão respeite o distanciamento. E o que você falou é muito importante, Jaqueline. Pedimos a contribuição da população para que evite também, vamos ter consciência, porque nesse momento nós estamos voltando às atividades e não queremos um retrocesso. Mas para isso eu preciso que você evite essa aglomeração, mantenha esse distanciamento de um metro e meio. Chegou num recinto que tem uma maior quantidade de pessoas, igual no Robinho, no Serpentário, vamos aguardar cada um passar, fazer o seu caminho, para que não tenhamos um novo decreto que aumente isso. Só foi possível porque os índices da pandemia melhoraram, né, Jaqueline? O Valderi, o Mutirama, eu falei que ia abrir amanhã, não, mas hoje é quinta-feira, ele funciona de quinta a domingo. Mas que dia que ele vai voltar a funcionar? Isso, obrigado até por abordar isso. O Mutirama, o horário de funcionamento dele é de quinta a domingo, embora tenha um decreto, para o público estará aberto a partir de sábado. Estamos com ações internas dentro do Mutirama hoje e amanhã e o público, você é nosso convidado. A bilheteria estará liberada de forma gratuita no Mutirama, tá? E a partir da próxima quinta-feira, uma ação proposta pelo nosso prefeito, Rogério Cruz, onde a nossa madrinha, Thelma Cruz, vai fazer uma ação social, que nós vamos arrecadar alimentos não perecíveis para fazer doação. A partir de quinta-feira da próxima semana, a entrada do Mutirama vai ser cobrado um quilo de alimento por família. Então já abre no sábado, não é? No sábado, no sábado para o cidadão, sim. E olha só, detalhe, você aí de casa vai falar assim, ah, mas aí é aberto, né? Não tem perigo, né? É menos risco de contaminação. Mas aqui vai ter outras famílias, vai ter outras pessoas que você não sabe se elas estão contaminadas. Não tem como a gente fazer exame para saber. Então é importante todo mundo usar máscara. Com certeza, é importante usar máscara, é inclusive requisito para poder entrar no parque, os nossos servidores estão capacitados para de forma educada, pedir, se vê uma pessoa sem máscara, colocar a máscara. Por isso que a gente perde. A conscientização é muito importante no nosso desenvolvimento. E a gente conta com vocês. Vai ter fiscal para isso? É, nós temos os servidores que estão capacitados para orientar. E se a pessoa colocar algum tipo de resistência, nós temos que chamar a guarda, né? Mas vai ter gente fiscalizando, sim. Pois é, ô Juliana, é um momento importante porque a gente sabe que as coisas estão reabrindo, o mercado, o mutirama, o zoológico. Então a gente está cansado de ficar em casa. A gente agora tem essa oportunidade de sair, mas todo cuidado é pouco. Não vamos empolgar achando que já está tudo resolvido porque não está. Também tem álcool gel nos banheiros, tá? Vai estar disponível. Isso é muito bom, Juliana. Vale lembrar que a água e o sabão é a melhor forma de fazer essa limpeza das mãos. E o álcool em gel é para quando não encontra, né? A água e o sabão. Ju, você vai vir aqui, Ju? Sei que você gosta de passear. Claro, Jaqueline. Obrigada, viu, pelas informações. Agradeça também ao nosso entrevistado, Valderi. Vamos liberar o João, que o João ama. O João vê se ele acha um arara aí, mostrar um pouquinho para a gente. Só para a gente limpar um pouco aqui, né, o nosso coração, né, das notícias do dia. Olha só, o João ama, gente, mostrar esse tipo de coisa. O João Roberto, nosso cinegrafista, está acompanhando a Jaque aí, ó. Só quem pode ficar sem máscara aí são esses aí que você está vendo, viu, gente? O resto, todo mundo tem que usar álcool em gel, usar máscara direitinho, bonitinho.